1,76m, 70kg, 17 anos, deu muita vontade de fazer a diferença. No último jogo contra o Santos, a gente viu nos momentos finais a entrada do meio Dudu, jogador que vem se destacando muito pelo Atlético, desde as categorias mais jovens, sub-15, sub-17, já teve algumas participações no time sub-20 e agora acompanha o grupo principal, enquanto o Santos fez sua estreia, fez um texto bem emocionado, bem legal ali no Instagram, eu novamente volto a ser relacionado para esse jogo final contra o Cuiabá. Um jogo que a torcida do Atlético gostaria de ver jogadores da base, eu vou até abrir a lista de alguns jogadores que foram relacionados, já que a relação já saiu, foram relacionados para esse jogo e são jogadores da base do clube, a torcida imaginava que muitos desses caras poderiam ser utilizados, já que é um jogo que vale muito a pouca coisa, palpite, não é informação. Acredito que a questão financeira contou para o Atlético não utilizar tanto a base, a possibilidade de perder a colocação para o Fluminense vale um valor expressivo, então acho que bota os jogadores mais experientes para tentar garantir essa parte financeira. e, naturalmente, ao longo do jogo, conforme o jogo for se desenhando, a gente pode ter a entrada de alguns desses garotos. Por exemplo, Vinícius Cauê vai ser titular, Bento, querendo ou não, uma revelação do clube vai ser titular. Aí você tem o João Vitor, cara, o João Vitor é um jogador que eu tenho alguma curiosidade de ver no Campeonato Paranaense, porque ele foi muito bem na Copinha e depois não teve oportunidade nenhuma. Basicamente, ninguém teve oportunidade, né? Mas parece que o Juca, ele patrocina muito essa utilização do João Vitor. Então a gente já tem Bento, Vinícius Cauê, João Vitor, a gente tem o Léo Link como goleiro reserva, a gente tem o Lucas Beleze na zaga, querendo ou não, a gente tem o Christian, então a gente já está falando de seis jogadores da base nesse grupo, querendo ou não, tem o Rômulo, aí tem Micael, Marcão, Dudu, João Cruz, Chiquete. A gente está falando de doze jogadores da base que viajaram junto ao grupo principal para esse último confronto. Falando especificamente do Dudu, que entrou no último jogo e tudo mais, acho que o Dudu, ele simboliza algo que o Atlético precisa melhorar como um todo para 2024. Quando a gente escuta do clube, que o clube quer ser o maior formador do mundo, quer ser o maior revelador de grandes talentos, e acho que de alguma maneira o Atlético, ele está descobrindo talentos muito expressivos, como é o caso de Bruno Guimarães e como é o caso do Vitor Roque, é completamente incoerente, primeiro, o foco que o Atlético dá na base, segundo, o potencial que o clube vê na própria base. Porque eu acho que ninguém mais que o Atlético sabe se a base é boa ou se a base é ruim. Mas se o clube chegou a um ponto de entender que a base é ruim, as perguntas ficam, a base é ruim por quê? O que está sendo feito de errado que a nossa equipe principal olha para a base e vê poucas soluções? Porque não deveria ser assim. É um Atlético que gera uma dúvida na cabeça do torcedor, que chega em finais, compete contra as principais bases do Brasil, e não consegue botar ali o mínimo de sustentação da base no grupo principal. E a base não é para revelar fenômenos como o Hendrick, como o Vitor Roque. Em muitos momentos, a base é para evitar que se gaste dinheiro com jogadores medianos. e a base do Atlético ou ela não consegue realmente ou ela é ignorada ao ponto da gente gastar dinheiro com o Thiago Andrade, a gente gastar dinheiro com o Bruno Pérez. Isso cria um ponto de interrogação na cabeça do torcedor. No final das contas, a base do Atlético é uma base sucateada. Só que a utilização do Dudu, o talento do Dudu, eu acho que é uma esperança nessa chama que o torcedor do Atlético, ele tem de voltar a ver uma base sólida, que é, cara, esse garoto é diferente. E o Dudu, ele é muito bom. O Dudu, ele pode não virar nada demais, pode não virar nada demais. Mas hoje ele mostra ser um meio campo de uma inteligência absurda, de uma capacidade de construção absurda. A visão periférica do Dudu, cara, é uma das coisas mais impressionantes que eu vi recentemente na base do futebol brasileiro. Um jogador que, cara, ele tá na esquerda, ele consegue fazer a bola chegar na direita com velocidade no passe, com entendimento das movimentações, assim, então o cara vem lá de trás e ele encontra. Parece que tem o GPS. Um cara que também chega na área, tem bom número de gols, tem bom número de assistências. Quem não quer um cara desse no grupo principal? Eu não acho que esse cara, ele vai ter que ser a peça principal. Acho importante você ter o Vitor Bueno, acho importante você ter o Zapeli, acho importante você ter o Christian. mas eu ainda defendo muito a cota base. Porra, a gente joga com dois meias. Cara, você tem dois meias, você tem dois reservas mais maduras, e você pode ter dois reservas da base. Por exemplo, um Jader e um Dudu, sabe? Então, acho que esse olhar pra base do Atlético, ela precisa ser mais carinhosa por parte do clube, por parte da torcida. porque não adianta também a torcida cobrar a utilização da base se a torcida ela não der o mínimo de respaldo ali pra esses jogadores. E que respaldo seria esse? Cara, o respaldo seria minimamente não puxar mais de bagre nos primeiros jogos, deixar o garoto ter sequência, deixar o garoto se adaptar no 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 futebol principal. Porque o clube acreditando e a torcida dando esse respaldo e a gente tendo um campeonato paranaense que a gente pode começar a a botar esses jogadores com um pouco mais de calma pra esses caras irem se adaptando ao nível de competitividade, ao nível de dividida física. Melhor? Eu acho que o Atlético ele tem um 2024 que ele pode usar melhor a base. Se a gente pegar a lista que a gente tem aqui, cara, tem alguns questionamentos que eu acho super sinceros que deveriam ser feitos. A gente vai pro último jogo com o Matheus Felipe e a gente sabe o que o Matheus Felipe ele pode entregar. Por que não o Beleza e o Marcão? Porque o Atlético não sente segurança. Se o Atlético tivesse botado esse esse o Beleza não tinha chegado, né? Mas quem sabe o Marcão no campeonato paranaense ou qualquer outro zagueiro. Será que não poderia ser algo que a gente chegasse na última rodada de campeonato brasileiro confiando mais nesses caras? Pô, o Chiquete, o Chiquete, cara, fez uma temporada na base muito boa. É um cara que entra no campeonato paranaense do ano que vem. Cara, acho que no primeiro jogo contra, sei lá, esqueci contra aquele adversário. Vocês podem até me ajudar aqui nos comentários. O Felipe Chiquete, porra, nem que entra no segundo tempo. Mas tem que entrar o Dudu, o João Cruz, cara. O João Cruz tem potencial de ser um meia muito bom, cara. Muito bom. Eu já falei isso pra vocês. Nessa geração de Dudu, nessa geração de sorriso, quem mais me impressionou foi o João Cruz. só que, assim, a gente vê um campeão brasileiro como o Palmeiras só sendo campeão brasileiro graças ao Hendrick, que é um garoto da base. Mas eu entendo que o Hendrick é fora de comparação porque é um garoto muito bom. Mas você tem Kevin, você tem Luiz Guilherme, você tem John John, você tem Fabinho, você tem Naves. o elenco do Palmeiras, que não é um elenco muito extenso, ele conseguiu criar uma rotação a partir da base. O elenco do Atlético, em muitos momentos, precisou dessa rotação porque os jogadores estavam desgastados e não tinha base. A má utilização da base também tem a ver com o planejamento de usar o Campeonato Paranaense pra não observar bem esse garoto. Pode ser que seja um problema maior de captação, pode ser que seja um problema maior de prospecção. Mas assim, eu acredito que eu entenda de futebol o suficiente pra falar que um Dudu tem qualidade. Pra falar que um João Cruz tem qualidade. Cara, no mínimo tem a curiosidade de ver um Marcão, no mínimo tem a curiosidade de ver um Beleze, no mínimo tem a curiosidade de ver um João Vitor. Então assim, a base faz parte do Atlético, cara. O Atlético não pode abandonar a base. Abandonar a base é um dos grandes cases de descaso que a gente tem em relação ao clube e que a gente precisa mudar urgentemente. Sabe? Repito, o Dudu é só um símbolo. É um garoto que pode entrar, que pode mostrar talento. Tô na expectativa de ver mais do Dudu. Acho que minutos contra o Cuiabá podem ser legais, mas no Campeonato Paranaense ainda quero ver mais, na temporada que vem quero ver mais. porque eu não sou um garoto que é destaque no Atlético, é um garoto que é destaque na seleção de base do Brasil, mas eu quero ver mais de todos. Eu quero ver mais de todos. Eu quero ver o Atlético não precisando ir no mercado contratar um Thiago Andrade porque tem um sorriso, porque tem um esquete. Eu quero ver o Atlético não precisando ir no mercado pra contratar um Bruno Pérez porque tem um lateral direito. Isso também é direcionar verba. Eu não vou gastar no mercado porque minha base me permite economizar e eu vou gastar no jogador melhor numa posição que é carente no meu elenco. Olha como não utilizar bem a base acaba virando um problemaço pro Atlético. Um problemaço. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.